Para preparar o creme de milho verde, você vai precisar de 8 espigas de milho verde, 2 tabletes de caldo de galinha, 5 xícaras de água, 2 colheres de manteiga e leite. Corte os grãos do milho bem rente às espigas. Bata os grãos no liquidificador junto com as 4 xícaras de água. Depois, passe a massa por uma peneira fina. Despeje esse líquido em uma panela. Acrescente as duas colheres de manteiga e misture. Raspe os tabletes de caldo de galinha e acrescente à panela. Misture. Deixe ferver por cerca de 20 minutos em fogo médio, mexendo sempre para não agarrar no fundo. Se o creme ficar grosso, acrescente um pouco de leite até que fique com a consistência que você está vendo. No momento de servir, pode-se acrescentar couve picada e aferventada, cebolinha e salsinha picadinha. O rendimento dessa receita é de 6 a 8 porções. Com um acompanhamento, podemos servir quadradinhos de pão torrado ou linguiça picada em pedaços. E aí Obrigado.